Boa tarde a todos, vamos retomar a nossa 43ª reunião pública ordinária, solicito o secretário então que chamo os próximos itens. Boa tarde a todos, informo que os itens 1 e 2 serão deliberados agora no início da tarde, então passo a chamar o item de número 1, processo 48.500.003807, 2017, dígito 46. Aprovação do edital para a realização do leilão número 4 de 2017, destinado a contratação de energia elétrica proveniente de empreendimentos de geração, denominado leilão de energia nova A-4 de 2017, nos termos da portaria MME número 293 de 2017. Relator, diretor Tiago de Barros Correia, informo que para este item há dois pedidos de sustentação oral. Então, por intermédio da portaria do Ministério de Minas e Energia de número 293, de março de 2017, alteradas depois pelas portarias 318 e 353, o Ministério de Minas e Energia incumbiu o anel de promover direto ou indiretamente leilão para compra de energia elétrica proveniente de empreendimentos de geração de fontes hidrelétricas, eólica, solar fotovoltaica e termoelétrica biomassa, denominado leilão A-4 de 2017, ou leilão 4 do ano de 2017. Na 37ª reunião pública ordinária, realizada em 3 de outubro de 2017, essa diretoria determinou a abertura de audiência pública entre 6 de outubro e 5 de novembro, visando obter subsídios para aprimoramento da proposta de edital e os respectivos anexos ao leilão 4 de 2017. Em decorrência dessa decisão, foi emitido o aviso de audiência de número 53. As contribuições oferecidas por agentes e instituições no âmbito da audiência pública de número 53 foram analisadas por meio da nota técnica de número 30, da CEL. Na sequência dos procedimentos previstos, a Superintendência de Gestão Tarifária, a Procuradoria Federal Junta-Nel e o Operador Nacional do Sistema realizaram as análises pertinentes emitidas por suas respectivas recomendações. Já em 3 de novembro de 2017, por meio do ofício 305, a Secretaria Executiva do Ministério de Minas e Energia informou os seguintes parâmetros a serem aplicados no leilão de número 4. O custo marginal de referência do leilão será de R$ 329,00 por megóte hora. O preço inicial do produto quantidade de empreendimento hidrelétrico será de R$ 281,00 por megóte hora. O preço inicial do produto disponibilidade eólica será de R$ 276,00 por megóte hora. O preço inicial do produto disponibilidade solar será de R$ 329,00 por megóte hora. O preço inicial do produto disponibilidade termoelétrica à biomassa será de R$ 329,00 por megóte hora. O preço inicial para empreendimentos com otorga sem contrato e com otorga com contrato empreendimento hidrelétrico, PCH e CGH R$ 211,81, empreendimento eólico R$ 173,76, empreendimento a biomassa R$ 230,66, empreendimento solar fotovoltaico R$ 310,25 por megóte hora. É o relatório. Convido a fazer a sustentação oral o senhor Francisco Carlos da Silva, representante da Associação Brasileira de Energia Eólica. Bom dia, senhores diretores. Bom dia a todos. A Biólica, Associação Brasileira de Energia Eólica, nós trouxemos, já fizemos algumas reuniões com as superintendências para tratar das contribuições que foram colocadas nesse leilão. No entanto, nós acreditamos ser importante colocar aqui três pontos que nós achamos relevantes que sejam tomados em consideração na decisão que os senhores tomarão aqui. Por essa razão, nós fazemos a sustentação oral no sentido de reforçar esses assuntos. Acredito que vai ser transmitido, não sei se já está. Depois devolve o tempo. Por favor. Não, mas eu prometo que eu serei breve. Estamos aqui resolvendo uma questão técnica. Já retomamos. Obrigado. 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 Bom, então vamos lá. Então, podemos continuar. Bom, senhores diretores, nós trouxemos uma apresentação, como eu disse, três itens, três pleitos que nós ressaltamos da nossa contribuição. Na realidade, na contribuição, nós trouxemos umas três dezenas de itens e aqui nós trazemos três deles, que nós pensamos, que acreditamos que necessitam de uma luz um pouco maior. Então, o primeiro deles é relacionado à questão de possibilidade, a agência possibilitar a assinatura dos contratos CUSTE e CCT, anteriormente à questão da emissão do parecer de acesso. E aí nós até havíamos colocado na apresentação, que os senhores têm, uma linha do tempo, uma seta indicando uma linha do tempo, a dificuldade que nós acabamos encontrando nesse processo atual. Então, se nós considerarmos o processo de acesso atual, temos hoje, a data de realização do leilão, seis meses, aproximadamente, em seis meses sai a nossa outorga. Aproximadamente de três a doze meses a gente tem emissão do parecer de acesso. Somado a isso, mais três meses para a assinatura do CUSTE e, por fim, a assinatura do contrato de conexão ao sistema de transmissão. Esse contrato, o CCT, no caso, é um contrato de extrema relevância para os empreendimentos eólicos, haja vista o período, a velocidade com a qual os empreendedores colocam de pé os seus empreendimentos. Então, o que ocorre é que os empreendedores, muitas vezes, eles acabam ficando esperando, aguardando, estão, obviamente, construindo os seus empreendimentos, mas ficam aguardando até que você consiga assinar o seu contrato de conexão com a transmissora que vai ser acessada, para que aí, sim, você consiga negociar a questão de projetos com a transmissora e também entrar na área da transmissora para verificar como é que vai ficar o seu BEI, como é que vai ficar o seccionamento que você vai fazer de linha. Então, todas essas questões acabam ficando paralisadas até que você passe por todo esse processo de acesso. Esse processo de acesso, atualmente, em alguns casos, a gente vê que ele demora, desde o leilão até a assinatura do CCT, em torno de dois anos. Em alguns casos, até um pouquinho mais que isso. E o que ocorre? O empreendimento eólico, ele fica de pé um ano, um ano e meio, a gente está falando. A construção, a parte civil do empreendimento é muito simples. Agora sumiu aqui para mim. Voltou. A parte civil do empreendimento é muito simples. Então, nas conversas que tivemos com a superintendência de, a SRT, a Superintendência de Regulação da Transmissão, estou tentando passar para o próximo slide aqui. Próximo slide, por gente. Aí, retorna, por favor. A conversa que tivemos com a superintendência nos foi dito que a ANEL pretende tratar da questão de uma forma estrutural quanto à questão do acesso. E, obviamente, a Beólica concorda com essa forma estrutural com a qual o processo precisa ser revisto. Isso porque a forma como o processo está atualmente acaba ficando realmente insustentável, principalmente considerando empreendimentos que são postos de pé de forma tão celere. Então, nós somos completamente a favor da questão da resolução estrutural para essa questão dos prazos de solicitação do acesso ao sistema de transmissão. No entanto, os nossos investidores, eles olham e verificam que não há tempo, pelo menos para este leilão A-4, de uma solução estrutural. Essa é a percepção que os nossos investidores têm atualmente. Por esta razão, senhores, o que nós colocamos aqui é que seja, o nosso pleito é que seja utilizado o mesmo processo de acesso que foi utilizado no leilão de reserva, no segundo leilão de reserva, que seria realizado no final do ano passado. No entanto, acabou sendo cancelado. Mas a forma como seria feito o acesso contemplava essa antecipação do processo de você poderia assinar o curso e o seu CCT anteriormente à emissão do seu parecer de acesso. E, obviamente, nós colocamos a questão dos custos e dos riscos relacionados a essa assinatura a priori, ficam, obviamente, com o próprio gerador. O gerador vai assumir esse risco e os contratos serão assinados anteriormente. Então, esse é o nosso primeiro pleito. O segundo pleito que temos é quanto está relacionado aos ressarcimentos que podem existir no âmbito do leilão. Como se sabe, existe uma forma de você reconciliar uma geração a menor ou mesmo a maior, principalmente para os empreendimentos eólicos e solares, os empreendimentos por disponibilidade. E o que nós colocamos aqui é uma dúvida. Por que haveria desaparecido essa possibilidade de parcelamento em 12 vezes desse ressarcimento? Em todos os leilões que nós tivemos a presença da fonte eólica desde 2010, onde a fonte eólica efetivamente comercializou energia, nós tínhamos uma cláusula contratual que permitia que os ressarcimentos fossem parcelados em 12 vezes. Então, o que nós colocamos aqui é que essa cláusula retorne, até porque isso é uma cláusula importante para a questão da saúde financeira das empresas que vão participar do leilão. O terceiro item está relacionado até a esse segundo, a questão da previsão de postergação do pagamento pelo eventual ressarcimento devido no primeiro ano de operação. Anteriormente, nós tínhamos a reconciliação feita de forma anual e quadrianual dos leilões regulados. Nós vimos, pelas diretrizes que foram publicadas nessa portaria para esses leilões, tanto o A-4 quanto o A-6, não existe mais essa possibilidade de reconciliação quadrianual. Todas as reconciliações são feitas de forma anual. Então, o ponto que a gente coloca é que o primeiro ano de geração para os empreendimentos eólicos, ele acaba sendo extremamente impactado por questões de equipamento e de componentes eletroeletrônicos. A questão da curva da banheira. Se nós olharmos alguns regramentos existentes, tanto na ANEL quanto no próprio Ministério de Minas e Energia, eles consideram essa questão da curva da banheira para expurgo dos primeiros 12 meses de geração do parque eólico. Então, por exemplo, a gente até colocou aqui a portaria 614, perdão, a resolução normativa 614 da ANEL, que prevê o cálculo de garantia física apurada para os empreendimentos eólicos, assim como a portaria do Ministério 416, de 2015, que prevê o recálculo de garantia física para empreendimentos eólicos, ambos os normativos prevêem a exclusão dos primeiros 12 meses de geração do agente por entender que os primeiros 12 meses podem ser prejudicados por essas questões de falhas, a maior, que vão melhorando, obviamente, ao longo do tempo. Obviamente, não estamos pedindo uma exclusão do pagamento, mas o que nós estamos pedindo aqui é que este pagamento, que deveria ser realizado ao final do primeiro ano, ao longo, durante 12 meses, obviamente, colocamos novamente aqui, mas ao longo do segundo ano de contrato, que ele seja feito no terceiro ano de contrato, junto com eventuais pagamentos que poderemos ter também por uma geração menor no segundo ano. Então, obviamente, não infringiríamos nenhuma cláusula presente na portaria das diretrizes do leilão. Os montantes seriam apurados no primeiro ano, no entanto, o pagamento desses montantes se daria no terceiro ano de geração do parque eólico. Senhores, eu agradeço imensamente a oportunidade. Nós teremos uma outra sustentação para tratar do leilão A-6. Os itens são muito parecidos, tirando o primeiro item. No entanto, a gente já coloca aqui a explicação de todos eles. Muito obrigado. Convido a fazer a sustentação oral o senhor Eduardo Silva Miclos, representante da Renova Energia S.A. Boa tarde, senhores. Eu queria só fazer uma colocação aqui, tanto para o leilão A-4 quanto para o leilão A-6. Em relação à cláusula 11.9 da minuta de digital que foi para a audiência pública, em que ela diz que a vendedora que negociar energia no leilão, bem como suas controladoras diretas e indiretas, deverão dispor de declaração fornecida pela ANEL sobre seu histórico na implantação de empreendimentos de geração dos últimos 36 anos, comprovando não ter sofrido penalidade relacionada ao atraso na implantação de empreendimentos de geração já transitados em julgado na esfera administrativa. Fica claro aqui que a intenção da ANEL, nesse ponto, é trazer maior realismo ao setor, o que todos estamos buscando, e evitar que sejam vendidos em leilões projetos que dificilmente sairão do papel e que causariam prejuízos ao planejamento e ocupariam margem de escoamento. Porém, eu gostaria de convidar a diretoria a refletir um pouco mais sobre esses itens, se eles realmente atendem aos objetivos da ANEL, uma vez que o mesmo traz uma nova penalização ao agente e pode implicar em novas dificuldades para que os agentes possam se reestruturar para atender suas obrigações. É necessário analisar com cautela para que este item não tenha um resultado diferente do esperado. Além disso, essa exigência pode limitar a competição nos leilões, além do impedimento da participação de empreendedores que possuam capacidade técnica e financeira para contratar novos projetos. Aqui fazendo referência principalmente a empreendedores que adquiriram empresas ou SPS, que porventura tenham sofrido penalidade. E eu gostaria de trazer um exemplo da própria Renova. Conforme fato relevante, notícias veiculadas nos principais jornais dessa semana, a Renova recebeu uma proposta vinculante da Brookfield para adquirir o controle societário. E a Brookfield é um empreendedor que possui ampla capacidade técnica e financeira para implantar os projetos que a Renova tem em carteira e contratar novos projetos. Então, não só a Renova, mas isso vale para todo o mercado. Existem diversas empresas que também estão buscando soluções para os projetos que possuem carteira. E também trago um outro exemplo aqui da Renova, que foi o despacho da NEL 3572, em que a NEL aplica penalidade de proibição de participação por um ano, mas nesse mesmo despacho ela reconhece que na hipótese de entrada de novo controlador, não faria sentido que a penalidade seja aplicada a esse controlador. Bom, é de interesse da NEL, dos agentes da sociedade, que os projetos sejam concluídos de acordo com o planejamento. E a responsabilidade do empreendedor é tomar todas as medidas cabíveis para cumprir suas obrigações. E não é de interesse da NEL prejudicar que os agentes encontrem soluções para cumprir todas as suas obrigações. Então, encerro aqui deixando uma sugestão, que seria acrescentar no edital que na hipótese de alteração de controle societário da vendedora nos últimos 36 meses, será considerada apenas o histórico do novo controlador. Dessa forma, a gente permite ao mercado e aos empreendedores que busquem suas soluções para conseguirem cumprir com as obrigações no menor tempo possível e cumprir com o planejamento. Obrigado. No começo, você falou 36 anos, são 36 meses. Procuradoria. Então, os itens 1 e 2 tratam de aprovação de editais de leilão para a contratação de empreendimentos e geração de energia elétrica. E a Procuradoria examinou os processos por meio dos pareceres 534 e 535 de 2017, respectivamente, opinando pela juridicidade das minutas e pelo prosseguimento dos processos licitatórios. Então, destaca-se a seguir as principais diretrizes para este leilão, constante na portaria do Ministério de Minas e Energia. O leilão será realizado no dia 18 de dezembro de 2017, com a participação exclusiva de fontes hidrelétricas, eólicas, solar, fotovoltaicas, termoelétricas, biomassa. Serão negociados CCARs por quantidade com prazo de suprimento de 30 anos para empreendimentos hidrelétricos, CGH, PCH e o HE menor ou igual a 50 MW de potência instalada, por disponibilidade com prazo de suprimento de 20 anos, diferenciados por fonte para empreendimentos de geração a partir de eólica, solar, fotovoltaica e termoelétrica biomassa. O início de suprimento da energia elétrica ocorrerá em 1º de janeiro de 2021 e será utilizado como critério de classificação à margem do escoamento de transmissão. Não poderão participar os empreendimentos que entraram em operação comercial até a data da publicação do edital. E a possibilidade de participação do CGH, devendo-se serre e dispor de cláusulas, estabelecendo como hipótese a rescisão do CGH, que venha a ser afetada por aproveitamento ótimo, que comprometa o atendimento às lojas de energia contratadas no leilão. E não será habilitado, se acreditamente pela EPE, o empreendimento a partir de fonte não termoelétrica, com civil ou superior a zero, a partir de fonte não hidrelétrica, com potência instalada inferior a 5, a partir de fonte hidrelétrica, com potência instalada inferior a 1 megawatt de potência, a partir da fonte termoelétrica, com civil ou diferente de zero, cuja inflexibilidade de geração no alça seja superior a 50%, a partir da fonte termoelétrica, com civil ou superior a 280 reais por megawatt hora, e a partir da fonte eólica, que não atenda ao disposto no artigo 5º, parágrafo 3º, da portaria 102 do Ministério de Minas e Energia, de 2016. E a partir da fonte hidrelétrica, cujos dados homologados pela ANEL, para fins de cálculo da garantia física de energia, estejam em desacordo com os parâmetros de projetos cadastrados na EPE, e cujo ponto de conexão ao CINTA é a capacidade de escoamento inferior a sua potência injetada. Em relação aos empreendimentos cadastrados, a EPE registrou o cadastramento de 1.676 projetos para o leilão a menos 4, totalizando 47.965 megawatts de potência instalada. Desse montante, 954 projetos referem-se a empreendimentos eólicos, 574 de solar fotovoltaicos, 69 PCHs, 37 CGHs e os restantes 42 de termoelétricas à biomassa. As fichas de dados e demais documentos serão examinadas no processo de habilitação técnica que atende à realização do certame. Apresenta-se a seguir o quadro resumo do cadastramento, com o número de projetos e a potência para cada um deles. E aqui a porcentagem da potência em relação ao total. Também temos aqui por estado o tipo de projeto. E em relação à análise das contribuições apresentadas à audiência pública, que eu acho que é o item mais interessante, fora o preço, né? Na audiência pública, 53 foram recebidas 160 contribuições, das quais 117 referências ao edital e atos de autorização, e 43 relativas aos seus anexos relacionados a minutos do CCAR. As contribuições e as correspondências justificativas para o seu acolhimento ou não estão descritas no relatório de análise de contribuição anexo à nota técnica número 30, da CEL. Na audiência pública número 53, propôs-se a inserção do requisito adicional de qualificação técnica, de modo que os proponentes vencedoras, bem como suas controladoras diretas e indiretas, deveriam dispor de histórico de desempenho na implantação de empreendimentos de geração nos últimos 36 meses, anteriores ao da publicação do edital, comprovando não ter sofrido penalidade relacionada a atraso na implantação de empreendimentos de geração já transitada em julgado na esfera administrativa. Nesse sentido, entendendo pertinentes e conjugando diversas contribuições apresentadas, além de considerar também condições já praticadas nos editais de leilões de transmissão realizados por essa agência, propõe a CEL, com o que estou de acordo, os seguintes impedimentos de participação em requisitos específicos de qualificação técnica para o leilão 4 de 2017, a serem objetos de autodeclaração negativa do agente no ato da inscrição e de aferição pela Comissão Especial da Licitação. Então, não poderão participar, como vendedoras, concessionários ou autorizados de geração que não atender ao requisito estabelecido no item 11.9.1, empresas e suas controladas diretas, bem como suas respectivas controladas, controladoras diretas e suas respectivas controladas, em qualquer uma delas em que haja solicitado ou esteja em regime de recuperação judicial ou extrajudicial, que esteja sob intervenção, que esteja cumprindo pena de suspensão do direito de participar de licitação e de contratar com a ANEL. Além disso, no item 11.9, que são os documentos da qualificação técnica, a vendedora que negociar no leilão, bem como suas controladoras diretas, em atenção ao disposto para o terceiro do artigo 11 da portaria do Ministério de Minas Gerais de Número 102, deverão dispor de declaração fornecida pela fiscalização da ANEL sobre o seu histórico desempenho na implantação de empreendimentos de geração de energia elétrica nos últimos 36 meses anteriores ao da publicação do edital, comprovando não ter sofrido penalidade de caducidade de concessão ou de revogação e autorização de empreendimentos de geração, não ter sofrido duas ou mais penalidades de multa por atraso superior a um ano em qualquer dos marcos do cronograma de implantação, incluindo o início da operação comercial do empreendimento de geração que tenha comercializado energia no ambiente regulado, já transitado em julgado, na esfera administrativa. Então aqui aparecem algumas características. Antes era uma única, a gente falava de penalidade, agora são duas e transitado em julgado, além disso para atraso superior a um ano. A declaração de que trata o item 11.9.1 será fornecida pela superintendência de fiscalização do serviço de geração diretamente à CEL, por ocasião e para fins da comprovação do atendimento pela vendedora que negociar energia no leilão de qualificação técnica e os demais requisitos de habilitação desse edital. Não serão consideradas as penalidades de que tratam os itens 11.9.1.1 e 11.9.1.2 aplicadas a empresas posteriormente incorporadas pela vendedora que negociar energia no leilão ou por outra controladora indireta nos termos das conclusões constantes nos pareceres da Procuradoria de número 127 e 37. Ajuda também a resolver a dúvida levantada pelo representante da Renova. Ainda com relação aos documentos de qualificação técnica acolheu-se contribuições específicas à empresa de pesquisa energética exclusivamente para empreendimentos de geração com potência instalada superior a 300 MW passando-se a exigir adicionalmente a comprovação pela vendedora que negociar energia no leilão diretamente ou por meio de sua controladora subsidiária ou subcontratada de experiência anterior à implantação da central geradora com pelo menos um terço da capacidade instalada do empreendimento vencedor do certame. Esse item entrou aqui, mas acho que só diz respeito ao voto do Rave. O nosso projeto é até 50 só. Pode vir um... 50 é hidrelétrica. Talvez apareçam de 300 de eólica ou de fotovoltaica. Mas acho pouco provável. Outra questão relevante suscitada na audiência pública refere-se aos três marcos acrescentados no cronograma de implantação do empreendimento relacionados à comprovação do capital necessário à implantação do empreendimento, da celebração do contrato de aquisição de equipamentos eletromecânicos e, no caso específico de termoelétricas, a celebração do contrato de fornecimento de combustível. Nesse sentido, o acolhamento parcialmente das contribuições específicas à minuta do edital foi ajustada, sendo exigida a comprovação de capital mínimo de 20% do montante necessário à implantação do empreendimento, o qual poderá ser feito a partir de aporte capital, aporte capital acrescido de contratação de empréstimo ponte, contratos de financiamento de longo prazo, equity ou adiantamento para futuramente capital, ou AFAC, ou ainda outros arranjos que demonstrem a sólida estruturação econômica financeira do empreendimento. Quanto ao segundo marco adicional do cronograma, foi aproveitada a contribuição no sentido de admitir-se à comprovação de celebração de EPC, projeto de construção, montagem e compra de equipamentos, alternativamente à celebração de instrumento contratual do fornecimento de equipamentos eletromecânicos. Agora, em relação às contribuições específicas sobre as condições de acesso à rede básica. Conforme reportado, o presente certame será realizado com a aplicação do conceito de cálculo pela ONES, a capacidade remanescente do SIM, com o intuito de possibilitar aos vendedores o conhecimento prévio ao leilão acerca da existência ou não de margem para o escoamento da energia elétrica nos pontos de conexão da rede básica. Quanto a este ponto, as contribuições encaminhadas por diversos empreendedores, pela ABE Ólica, pela ABE Solar e pelo próprio ONES, pretem que, excepcionalmente, para os leilões com margem de escoamento e a semelhança das condições aprovadas pela diretoria da ANEL no edital do 2º LED de 2016, seja permitido aos vendedores que comercializam energia nesse leilão, após a publicação da correspondência otorga, a solicitação de acesso à rede e a celebração dos contratos do sistema de transmissão custe com ONES e de conexão do sistema de transmissão CCT com a transmissora responsável pelas instalações a serem conectadas previamente à emissão do parecer de acesso, considerando o ponto de conexão informado na fase do cadastramento. Nos termos do relatório de análise de contribuições anexo à nota técnica 30, as refletas de contribuições foram parcialmente acolhidas, sendo ressaltado pela Superintendência de Regulação do Serviço de Transmissão SRT que tal condição de antecipação da celebração do custe e CCT previamente ao parecer de acesso, deveria observar os contornos estabelecidos quando da aprovação do edital, além de outros critérios julgados pertinentes especialmente quanto à fixação de prazo e procedimentos para partes envolvidas, a saber, não seja permitida alteração para o ponto de acesso diferente daquele habilitado pela EPE, tendo em vista se tratar de leilão em que um dos critérios de seleção é a margem de escoamento de cada ponto de acesso informado pela gente na fase de habilitação. Segundo, que a solicitação de acesso poderá ser realizada em até 30 dias da data de publicação da outorga de autorização ou da data prevista da emissão da outorga que ocorre por último para dar uma segurança ao empreendedor da margem. A emissão pelo ONS é que a gente começa a colocar alguns prazos em até 15 dias contados da solicitação de acesso que vai ocorrer lá em cima, que ocorreu na noite anterior, de carta para a transmissora ser acessada contendo as informações sobre a solicitação de acesso sobre o sistema de medição para faturamento e disponibilidade de nota técnica de estudos de margem de transmissão. Ou de carta endereçada ao agente relatando quais são as insuficiências na documentação apresentada para a solicitação de acesso que poderá ser objeto de complementação pela gente uma única vez em até 30 dias para continuidade das atividades de antecipação e celebração do CUSH e CCT. Ou seja, o ONS em 15 dias ou dá andamento ao processo, já encaminhando a carta para a transmissora, ou ele informa ao agente o que está faltando. Ele vai informar uma única vez e o agente tem 30 dias para arrumar. Então, ele tem que fazer a informação completa. Não pode ficar aquele ciclo de ida e vinda solicitando informação. Faz análise, diz o que está faltando uma única vez. A partir daí, no prazo de 60 dias, a partir da solicitação do acesso, então, 45 dias após a análise preliminar, já encaminhando a informação para as transmissoras, a concessionária de transmissão encaminhará à vendedora a minuta do CUSH e do CCT. Então, em até 60 dias depois da solicitação, o agente de geração vai receber a minuta do CUSH e do CCT. E a celebração dos mesmos vai ocorrer em até 120 dias a partir da solicitação do ONS. A emissão do parecer de acesso pelo ONS se dá em até 150 dias também a partir da solicitação. Reparem, o CCT e o CUSH estão sendo assinados antes do parecer de acesso. O parecer de acesso, hoje, nos processamentos de rede, ele já tem um prazo de 30 dias para ser feito. Esse prazo acaba sendo impróprio e acaba atrasando tudo. Então, como se trata de um prazo impróprio, a gente colocou aqui um prazo muito mais dilatado, mas ele não atrapalha e não interfere na possibilidade de assinatura do CUSH, do CCT que permanece na proposta acatada após as contribuições com a possibilidade de antecipação. E a definição de que o descumprimento pela vendedora de qualquer dos prazos estabelecidos no item 2 e 5 anteriores acarretará aqui, no caso, a perda da reserva do ponto de conexão. Então, a gente mantém a possibilidade de antecipação, mas ao mesmo tempo dá um tratamento mais estruturado, tanto com obrigações simétricas para o agente de geração quanto para o ONS e permitindo aqui uma segurança para a apresentação do projeto. A data ficou sendo 30 dias depois da outorga ou da previsão de outorga que ocorrer por último para dar tempo, inclusive, de fazer os estudos e projetos já necessários e conhecidos. Ademais, reforça-se que a assinatura do CCT e do CUSH previamente ao parecer de acesso não é obrigatória. As empresas que comercializaram energia assumindo as vendedoras os riscos associados a essa operação, tais como a estricta observância dos prazos para a assinatura dos contratos e para a solicitação do parecer de acesso, bem como o cumprimento de regras estabelecidas nesse instrumento. Nesse ponto, concordo com a proposta de antecipação e celebração do CUSH e CCT previamente ao parecer de acesso pelo fato de homenagear a estabilidade de regra anteriormente praticada e corroborar as conclusões e recomendações da área técnica em face aos importantes aperfeiçoamentos horas introduzidos. Nessa condição específica para o leilão de energia precedido o cálculo de margem remanescente. Em relação a inovações da sistemática serão aceitas propostas para quatro produtos distintos um produto por quantidade e três por disponibilidade sendo os produtos por disponibilidade divididos em um produto para fonte eólica e outro para fonte termoelétrica biomassa e um terceiro para solar fotovoltaica. O leilão será realizado em duas fases sendo que na primeira será considerada a capacidade de escoamento remanescente do SIM salienta-se que ocorrendo ofertas em cada uma das fontes será alocada necessariamente a demanda para cada um dos produtos disponíveis. Uma inovação da sistemática são dois parâmetros a serem inseridos no sistema de leilão que podem influenciar a duração do certame. Haja visto que após decorrido um determinado número de horas poderá ser estabelecido um prazo para os proponentes fácil a inserção de lances finais. Isso é uma pena mas tem gente que gosta de leilão curto não é, Reif? A gente passava um ano inteiro trabalhando num leilão e o pessoal queria negociar em duas horas. É um absurdo. Então, em relação ao ressarcimento da CCE a gente decidiu na reunião passada da diretoria como ressarcir aquele curso do leilão do CEC que foi cancelado no LER que foi cancelado em 2016. Então, de acordo com o voto como todo processo 48500 01741 que foi adotado pela diretoria foi incluída no item 3.3 digital a previsão de que os custos incorridos no segundo LER de 2016 serão acrescidos ao custo de realização do leilão número 4. E na decisão da diretoria nós remuneramos o dinheiro pelo tempo que ele ficou indisponível mas a partir da colocação do valor líquido certo neste leilão ele agora é só atualizado pelo IPCA até a data de efetivo pagamento que pode demorar alguns meses. O último comentário a fazer sobre o que o representante da biólica colocou na verdade aquele limite de possibilidade de parcelamento ela se dava para uma geração abaixo de uma margem a margem era de 90% você pode gerar mais ou menos dentro de uma margem se você ficasse abaixo daquela margem tinha a possibilidade de parcelamento a margem era de 90% isso foi retirado já no leilão de 2015 já não estava no último certame então não foi retirado acho que já no LERD no LERD16 também não tinha então a gente não considerou na verdade aqui tinha pouco uso essa geração abaixo de 90% ela também não ocorre não ocorre certamente por 12 meses então a gente não acatou e também não acatou aquela segunda contribuição a terceira contribuição que trata da consideração do ressarcimento considerando a curva da banheira esses dois acho que não entraram então diante do exposto que conta o processo 48.500.0038.07.2017.46 voto pela aprovação do edital respectivos anexos do leilão 04.2017 destinados a contratação de energia elétrica proveniente de novos empreendimentos de geração a partir das fontes hidrelétricas eólicas solar fotovoltaic e termoelétrica biomassa com início de suprimento em 1º de janeiro de 2021 e pela missão de resolução homologatória notemos a minuta anexa a fim de estabelecer as tarifas de uso do sistema de transmissão TUSD e as tarifas do sistema de distribuição TUSDG aplicáveis conforme o caso as centrais geradoras potencialmente participantes do leilão 04.2017 eu volto em discussão só uma dúvida que eu fiquei naquela última consideração da última sustentação oral da Renova a intenção é acatar aquele pedido que foi feito não não estou me referindo da última sustentação da questão da Renova da Renova a gente colocou uma regra em que não aplica aquela proibição no caso de troca de controle não porque essa regra não está clara não ela faz menção ao entendimento da procuradoria porque a incorporadora ela é responsável pelas penalidades pelo pagamento da penalidade da incorporadora só que o histórico por ser tendo um caráter personalismo não passa para a incorporadora então ele faz no edital ele faz menção a dois pareceres da procuradoria que explicitou esse entendimento talvez para ficar mais claro eu teria que para não precisar ler o parecer não serão consideradas as penalidades o histórico de penalidades as empresas aplicadas posteriormente a incorporação aí nos termos do parecer mas não é só incorporação ali pelo que eu me lembro não se trata de incorporação foi transferência de controle são institutos diferentes por isso que eu estou falando da forma como está escrito aqui não está não está clara por isso que eu primeiro perguntei qual é a ideia é a mesma quando nós aplicamos a sanção de proibir contratar não é isso que nós aplicamos lá nesse caso como se trata de um quando você assume uma nova empresa você é responsável por todas as penalidades então você vai pagar a multa vai arcar com as consequências agora seria desproporcional eu te impedir de contratar porque você resolveu ajudar um problema do setor de comprar empresas quebradas então é da clareza ao texto mas a ideia a ideia é não entra no histórico então se eu comprar uma empresa que foi punida isso não vai me prejudicar não e por isso que eu perguntei qual era a intenção eu estou entendendo que a intenção é a mesma que quando nós aplicamos a sanção nós já fizemos a ressalva não é isso então é bom que coloque uma redação mais clara porque não está claro porque lá de novo não se trata de incorporação é transferência de controle são institutos diferentes então é essa história quer dizer ou havendo a transferência do controle como é o caso lá não se aplica ao novo controlador e nem a empresa objeta a transferência do controle aquela vedação não é isso? ele só é válido no caso de não haver a transferência de controle é essa a ideia então talvez não sei como está lá no edital se estiver desse mesmo jeito eu acho que é bom escrever de uma forma mais clara a gente colacionou esse trecho do edital mas a gente reescreve o edital acho que tem que ser publicado até sexta a gente pode circular a última versão só deixar claro aqui está amarrada a incorporação que não é o caso ok então em votação eu voto com o relator também acompanho o relator também voto com o relator proclamo portanto que a diretoria decidiu pela aprovação do edital e respectivos anéis do leilão A042017 anel chamado leilão A-42017 destinado a contratação de energia elétrica proveniente de novos empreendimentos de geração a partir das fontes hidrelétricas eólica solar fotovoltaica e termoelétrica a biomassa com início de suprimento em 1º de janeiro de 2021 e também decidiu pela emissão de resolução homologatória a fim de estabelecer as tarifas de uso do sistema de transmissão TUST e a tarifa de uso do sistema de distribuição TUST de G aplicáveis conforme o caso as centrais geradoras potenciais participantes do leilão A042017 anel próximo item do leilão do leilão Obrigado.